E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car com BNG Drive. É isso aí, galera. É uma coisa bem diferente que eu tô trazendo aqui agora, tá? Isso aqui, por incrível que pareça, não é o My Summer Car em si, é o BNG Drive. Mas nós vamos jogar como se fosse o My Summer Car, tá? Rapaziada, é o seguinte. Gente, dando uma história aí então, né? A gente tá com esse Satsuma aqui, nós estamos em casa, como vocês podem ver. E o bebão, o bebão não, o mecânico nos ligou dizendo que pegou um carro novo e é um carro turbinado do cara, tá? Então nós vamos usar o nosso Satsuma aqui pra dar uma chegada lá e ver qual é desse carro, beleza? E galera, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Já vai deixando aquele likezão muito importante aí pro desenvolvimento do canal, pro crescimento do canal. E não custar nada pra vocês, é de graça, né? Então já deixa aquele dedão no like pra dar-se apoio nos engajamentos, né? Pra divulgação aí do YouTube, valeu? E não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações pra receber os vídeos novos quando sair. Manos, vamos ligar o nosso Satsuma aqui. Caraca, já ligou assim? É, carro normal. Nada demais, né? Vamos pegar a estradinha aqui. Ih, ah, cantando pneu. E vamos lá no nosso querido mecânico, que sempre nos empresta o carro dele quando a gente precisa. E dessa vez ele vai nos emprestar um carro que ele pegou emprestado no amigo dele aí. Não é dele, que ele tava sem carro. E aí ele pediu pra nós dar uma banda com o carro pra fazer uns testes com esse carro. E é o que a gente vai fazer. Vamos lá fazer uns testes com esse brinquedo novo dele, então. É, opa. Ai, 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 caraca. Estradinha aqui é difícil, hein? Estradinha não é fácil. Muita terra aqui. Ui, 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 ui. Ai, caramba. Aí não ajuda, né? Beleza, vamos mudar essa rodadinha pra lá, então. Rapaziada, pegamos a estradinha aqui agora, um asfaltinho pra chegar lá no mecânico. Eita. E tá cheio de carro. O pessoal da cidade fez umas comprinhas boas aí, hein? Compraram uns brinquedos novos. Vocês lembram que era só carro velho? Pois é, agora tem carro novo aí na parada, ó. Cara, tô louco pra ver qual é o carro que o mecânico vai nos emprestar, mano. E o bichão... Diz que pegou o carango emprestado. Tão tão ligado. Deve ser um troço muito top. Vamos tocar o terror aqui, vamos fazer a ultrapassagem com tudo. Não quero nem saber. Ô, ô, pela contramão mesmo. Azar. Ih, ei, ei. Vai dar ruim. Aí. A carro com tração dianteira é meio difícil do cara se perder, né? Aí não tem. Problema só se tem a tração traseira. Tem que tomar muito cuidado se o carro não tem controle de tração e estabilidade. Nossa senhora, o carro sai pra tudo quanto ela tá. Aí freia. Aí, aí. Mas que eu passo da entrada. Aí, já viu, né? Aí, caramba. Vai. Acelera. Beleza. Chegamos, então. Vamos ver qual é que é desse carro novo dele. Ligar aqui. Abrir a porta aí pra sair, né? Fechou. Fecha. E agora vamos ver. Nossa senhora, ele se puxou na compra, né? Olha o que esse cara comprou, velho. Comprou não, pegou emprestado, mano. Nossa. Que isso, hein? Pediu o caramba prestado. Será que abre aqui? Não abre. Olha a plaquinha. Eita. Eu tô preso no kit aqui, ti. Vamos dar uma olhada no motor desse brinquedo aqui? Nossa. Motorzão da Nissan. O cara botou aqui um twin ainda, hein? Olha a turbina do malandro. Caraca, mano. Isso aqui deve andar muito, hein? Vamos pegar e experimentar. Ligar isso aqui pra ver qual é desse monstrão aqui. Eita, um carango. Nossa. Olha isso por dentro. Todo preparado. Todo preparado. E... Verbaridade. Olha o motor do brinquedo. Cara, é muito forte esse bicho aqui, hein? Nossa. Esse aqui vai dar pra fazer outras brincadeiras. Vamos dar uma... Tirar ele daqui. Nossa. O carro responde muito. O carro responde muito. Ai, é um verdão ainda. Ali dentro pareceu outra cor, hein? Olha só o que que é isso, hein? Que loucura. Rapaziada, eu tô saindo com o brinquedo novo aqui. Vamos pegar o asfalto, né? Porque ficar dando com esse carro aqui na terra é pra judiar do bicho. Caramba, mano. Isso aqui é muito forte. E é bonito pra caramba, né? Olha só. Que isso. Nossa senhora. O pessoal resolveu pegar a estrada de chão hoje. Tá. Vocês vão sair daí ou não? Meu carro aqui tá cantando. Não, não vão sair, né? Não dá nada, não. Eu vou. Caramba, vamos dar uma arrancada com esse pichão aqui, velho. Vamos ver. Nossa senhora. 0.9 de pressão. Olha o quanto anda. Que isso, cara? Segunda deu 160. O mecânico é muito louco. Olha o carro que o cara me pega emprestado do maluco aí. Não sei nem de quem é o carro emprestado. Bárbara, mas anda demais. Aí, sentei o pé. Ai, caramba. Nossa. Arranhei o carro do cara aí. Nossa senhora. Sai, 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 sai. Essa passou raspando. Tem quarta. Aí, agora dancei. Nossa. Caraca, velho. O carro anda muito. É muito forte. Muito forte. Olha isso. Sai de traseira fácil, hein. Aí, agora dancei. Não. Caraca. Passei raspando. Foi perto. Vai, 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 vai. Nossa, o carro tá dando 200, velho. O carro tá dando 200. Um antigão desses. Bom, também, né. Tá todo preparado pelo que eu tô vendo. Tem até Santo Antônio. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ai. Nossa. Nossa. Barbaridade. Isso é que eu chamo de costurar o trânsito, hein. Totalmente louco. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Botei a quarta. Não sei nem se tem quinta. Não, acho que não. Pela dificuldade que vai ser pra botar a quinta. Então, acho que não vai ter quinta. Ai, ai, ai. Caraca, mano. Tô sentando o pé com tudo. Nossa. Ah, passei. Tive que dar uma diminuída porque tá ficando tenso a situação. Tá maluco. Ai, 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 ai. Uh. Tá, vai. Nossa Senhora. A estrada aqui é muito, muito apertada. E mesmo assim, tô conseguindo me dar bem aqui, hein. Olha que dá pra meter um driftzão, hein. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora dancei. Ai, acabei com o carro do cara. Acabei com o carro do maluco. Ele vai me matar. Que isso. Mendoz geral, ué. Nossa, mano. O carro do mecânico aqui é forte, hein. O outro... Não sobrou a frente. O meu aqui ainda tem um pouco. Caraca. Vamos dar um resetzinho nele aqui mesmo. E vamos continuar pra ver qual é que é dessa brincadeira aqui. Olha isso. Olha a aceleração dessa coisa. Nossa Senhora. Vamos passar por aqui, ó. Tem um lugar que eu quero ir aqui que eu acho que vai dar pra fazer um drift bacana com ele. Ok. É aqui que eu quero vir, porque aqui eu acho que vai dar pra fazer uma brincadeira legal. Não tenho certeza, né. Até porque eu também não sou muito bom e eu não tenho freio de mão pra usar aqui. Então, complica um pouco a minha vida, né. Mas acho que vou tentar usar a barra de espaço aqui com o freio de mão. Pra você conseguir fazer um drift aqui. Ah. Nossa, não recuperei o carro. Vou tentar de novo. Ai, 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 ai. É. Baixa a rotação. E o freio de mão sendo difícil de usar. É um pouco complicado. Não dá nada, não. Ih, deixei o carro morrer. Aí também não rola, né. Aí complica a minha vida. Mas eu acho que não tem força suficiente pra fazer o drift que eu tô querendo, hein. Ó. É. Não veio força suficiente na roda. Eita. Cara, aqui vai ser mais apertado ainda, mas vou tentar. É. Eu não sou bom de drift ainda, mas... Sem ter o... O freio de mão aqui. Ah, tá louco, velho. Preciso... O freio de mão por urgência. Vamos tentar pra cá. Ó, ó. Ai. Ai, bati com o meu braço. Nossa senhora, doeu. Ah. Eita. Ei. Nossa, galera. Doeu pra caramba aqui a porrada que eu dei com o braço. Nossa senhora. Por isso eu não tava esperando. Caraca. Ah, vou tentar mais uma. Também não sou de desistir. Cara, o carro não segura, velho. Precisava do freio de mão. Não adianta. Ah. Apaguei. Apaguei o bicho. Mano, vou tentar modificar a turbina dele pra ver se eu consigo botar mais pressão de turbo. Mas é, eu consegui botar mais pressão de turbo. Agora tá vindo pra caramba. Talvez agora eu consiga segurar esse carro aqui. Pra fazer o drift. Ó. Agora tá distracionando. Vamos ver. É, agora vai melhorar a situação um pouco. Não 100%, né? Mas vai ser melhor já. E deu uma enchida boa nos pneus também. Botei 50 PSI nos pneus. Traseiro, né? Dianteiro eu deixei pra agarrar. Ó. Mas agora ele vem. Vamos lá. Ah, velho. Precisava do freio de mão pra puxar aqui, caramba. Mas ó. Agora eu consigo manter ele no drift um pouco, ó. É grande coisa, eu sei. Que eu também não sou... Sou bom pra isso. Não adianta. Eita. Aí complica a minha vida, né? É, dá pra arrancar até em segunda já, ó. Vai. Vamos ver. Ah, ele alinhou o carro, velho. Ele alinhou e apagou, né? Ó. É, dá um sobo nisso. Ainda mais sem o freio aqui. Não adianta. Precisaria do freio pra conseguir me dar bem. Mas tudo bem. Pelo menos estão brincando com o bicho aqui. Vamos dar uma chegadinha na cidade? Ah, na cidade tem um lugarzinho bacana, né? Eu não tinha pensado na cidade, velho. Pô, passei pela cidade e nem me liguei. É, é. Liga. Deixa eu apagar sem querer. Não vai, não. Pisa. Isso. Os pneuzão cheio no tal também. Vai. Nossa. Vou explodir o turbo do carro ainda. Ah, imagina o Satsuma. Andando nessa potência toda. No que ele não esteja na real, né? O nosso Satsuma tá com uma potência absurda. Mas, né? Não é tudo isso aqui. Ah, o Monster Mercado a gente pudesse comprar e vender carros assim. Ia ser bacana, hein? Podem dizer. Ia ser da hora se tivesse o Monster Mercado que divesse pra fazer isso. Tipo um RP. Ia ser muito massa. Ah, tá maluco. Vou dar uma chegadinha aqui, então. Aqui tem uns lugarzinhos. Umas curvinhas que eu acho que dá pra gente tentar. Vamos ver. É, daria, né? Mas tem gente aqui. Ai. Rodei total. Nossa, eu rodei muito. Verbalidade. Tá, vamos ver a curva aqui debaixo. Ai, não, 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 não. Passei reto total. Para, tio. Eita, aqui tem água já. Pelo menos vamos lavar o carro. Caraca, mano. Eira. Ai, não segura. Ih, bem louco, ó. Ah, sério que eu apaquei? De novo? Ai não dá, né? Nossa, o escape tá do lado da carroceria. Ai, tudo bem. E aí, viu? Ah! Tá difícil controlar o bicho aqui. Queima o pneu. Essa aqui queima em terceira também? Não, em terceira não faz. Em terceira ele não queima o pneu. Ai, ai, ai. Tá. Ó, o carro tá torto? É isso mesmo? O carro tá completamente torto, velho. Tá bom. Ó a lojinha aí, ó. Tá, beleza. Bom, é isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscreve no canal, deixa o like e as suas indicações. Fizemos o teste aí, então, do nosso, né? BNG Drive no My Summer, cara. Valeu e até o próximo.